E galera, Paulo aqui do Canal do Músico, mais um super violão pra vocês. Chegou aqui na loja os violões da linha Gonzales, os violões espanhóis de Luthier. Certo? Ele já vem com o encordamento Adário XP-011. Todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição. Então vou fazer um som, alguns acordes, algumas notas bem simples pra você estar vendo o sol e ouvindo o som deste violão. Esse é um modelo folk, muito bem construído, com os detalhes de madre perla e tal. A tocabilidade é bem leve, a gente não ajustou, a gente só afinou ele. Então tá um violão bem legal. Valeu? Segue o som dele aí. Você vai ter um pouquinho mais forte, então tá trastejando. Então galera, já dá um like, inscreve no canal. Esse foi o som do violão Gonzales, aqui embaixo tá a descrição de todas as informações que você precisa dele. E o site, se você quiser adquirir esse super violão, que já vem com captação da Gonzales. Valeu galera, até mais.